Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo vai ser sobre como eu tonalizo meu cabelo Quando eu, como que eu faço pra manter o meu cabelo assim Ruivinho, vermelhinho e etc, né? Quem me acompanha sabe que quando eu fiquei ruiva Eu fiquei um ruiva cobreado E eu vou deixar a foto pra vocês verem Ficou bem laranjinha E por alguns motivos eu meio que preferi colocar um pouco mais de cor Porque a minha pele é muito amarela Então se eu ficasse com o cabelo muito laranja Eu tava me sentindo muito pálida, muito amarela Então assim, eu preferi colocar um pouquinho mais de cor no cabelo Porque eu acho que fica mais bonito no meu tom de pele E destaca mais Eu conheci cremes, tonalizantes, enfim Quando eu estava loira Porque há muito tempo atrás Quando eu tinha 15 anos Eu pintei meu cabelo de vermelho Depois eu fiquei loira Depois eu pintei de ruivo E depois eu pintei de vermelho de novo Depois eu fiquei loira de novo E agora eu estou ruiva de novo Quem me acompanha sabe que eu sempre posto fotos sobre cabelo Sempre posto fotos de produtos que eu uso Na verdade eu já postei uma foto no Instagram Com esse produto aqui, ó Que foi a primeira vez que eu usei Eu postei uma foto até que tá meio rosada Vou deixar a foto aqui também pra vocês verem E eu vim falar desse produto É um produto da Itália Então assim Eu pesquisei desse produto no Mercado Livre E alguns sites do Brasil Eu não achei O único site que eu achei que entrega Que eu acho que entrega no Brasil Eu nem sei É do eBay Eu acho que é assim que fala, eBay Que é tipo um AliExpress E eu procurei esse produto lá E se eu não me engano é Vinte e poucos dólares Não sei Eu vou deixar o link dos Do site Do site que eu achei Dos preços Aqui na descrição do vídeo O que eu queria falar pra vocês desse produto Os pontos positivos Os pontos negativos O que eu achei Como que eu uso Enfim Porque eu estou simplesmente apaixonada por esse produto Tanto que o primeiro que eu comprei Foi esse aqui O Red E depois eu comprei Esse aqui O Cobre Que é Cobre intenso O Ruivo O Red Eu vou mostrar pra vocês A cor dele aqui Ele é bem vermelhão mesmo Ó Ele é bem vermelhão Tem um cheiro Tem um cheiro Tão gostoso Tem um cheiro Acho que de chiclete Eu acho Parece com chiclete E esse aqui É um pouquinho mais laranjinha Ó Tá vendo que até aqui Em torno da Da tampinha Fica mais laranjinha Ele é mais pro cobre mesmo E O meu cabelo tá nesse tom aqui Eu passei Esse daqui Maior quantidade desse E umas esborrifadinhas desse aqui Tá bom? Então esse tom que tá aqui O meu cabelo Então Eu pintei o meu cabelo Na quinta-feira Com a 7 e 4 Da Magihel E fica bem laranja Fica bem laranjinha E Aí eu sempre pinto E aí na próxima lavagem Eu sempre tonalizo Com um dos dois Dessa vez Eu misturei um pouquinho Desse vermelho Com esse cobre Então O que que eu tenho pra falar Do produto Pra vocês? Primeiro O que o produto promete? Ele promete Durar de 6 A 10 lavagens É um produto Que você precisa estar Com o cabelo claro Porque tem outras cores Tem ele dourado Que no caso é um loiro Tem ele prata Tem ele marrom Tem ele Eu acho que tipo Um roxo Tipo um vermelho Borgonha Eu Assimilei com essa cor Porque É um vermelho Bem escuro Mais roxo Se eu não me engano No total São 8 cores Que essa marca Oferece E essa marca promete Que dura De 6 a 10 lavagens Ela promete Que é um produto Que não tem amônia Que não agride o cabelo E que ele Traz brilho Traz vida E realmente O que o produto prometeu No meu caso Ele cumpriu Só que Em comparação O cobre E o ruivo Eu acho que Em relação A durabilidade O cobre Ele durou Bem menos Sabe Porque Eu sei que O cobre Até tinta Quando eu pinto Com a A tinta Da Magihel Que é a 7.4 Eu acho que desbota Muito rápido Porque eu tinha luzes Aqui nas pontas E sempre quando eu pinto No dia fica lindo Se eu lavar uma vez Já começa Fica bem Fica tão Fica tão desbotado Que chega a ficar loiro As pontinhas aqui E a minha raiz Fica mais escura Mas Não sei se você sabe Tem um motivo Do cabelo Desbotar mais Em algumas partes Do que outras Normalmente Isso acontece Porque O seu cabelo Está danificado Está ressecado Por outros Processos químicos Então A parte do cabelo Que está danificada Que está mais porosa Vamos dizer assim Essa parte do cabelo Ela não consegue Segurar A coloração Ela não consegue Segurar a tintura Hidratação É mais difícil De pegar nesses lugares Então às vezes Você pensa Nossa Eu estou fazendo hidratação Toda semana Mas o meu cabelo Não melhora Muitas das vezes É porque O cabelo Ele tem dificuldade De segurar As coisas Que a gente faz nele Então assim Eu sei que Um dos motivos Do meu cabelo Não segurar Essa cor Por mais tempo Que promete Um dos motivos É esse E um dos motivos Que eu creio Que seja É porque Realmente O vermelho Gente Ele é mais pigmentado E o cobre Ele não é tão pigmentado Então provavelmente Se você tem luzes E você passar o vermelho E você passar o cobre Você vai sentir Essa diferença também Assim como eu Que o cobre Ele vai desbotar Um pouquinho mais E o ruve Ele vai ficar O vermelho Ele vai ficar Um pouco mais tempo Do que o cobre Eu acho que O único ponto negativo Que eu vi Desse Desse Produto Foi isso Então eu creio Que as outras cores Que sejam mais claras E que tem menos Pigmentação Elas também vão desbotar Com menos tempo Outra coisa Se você Tiver o cabelo Escuro Vamos supor Que eu estou Com cabelo castanho E eu quiser Passar Sei lá Um Um produto Esse creme Sei lá Prata Que é o bem prata mesmo Ele não vai pegar No seu cabelo Você vai desperdiçar dinheiro E você vai falar Que o produto é uma bosta Mas nas instruções Quando eu for comprar No site Fala que O seu cabelo Tem que estar Claro Numa tonalidade De 8 Ou 9 Então é aquela tonalidade Que a gente usa Para fazer luzes Por exemplo Então se você tem Californianas E você quer Sei lá Laptar seu cabelo Com as pontas vermelhas Ou Passar o prata Para ficar bem Prata Enfim Você pode Comprar esse produto E passar nas suas pontas E com o tempo Quando você for lavando Esse produto vai sair Então assim Lembrando que No cabelo Normal Da cor natural Gente Não vai pegar O meu Pegou Porque eu estava Com cabelo Bem laranja Né Que é aquele O 7-4 Da Magi Hell É um ruivo Acobreado Então é uma cor Bem clara Vocês viram a foto E assim A primeira vez Que eu usei O vermelho Eles mandam deixar De De 3 a 5 minutos Eu vou ler a descrição Aqui porque tem em português Aí eu vou ler pra vocês Máscara Máscara colorante Nutriente Para Reavivar Intensificar E tonalizar Os cabelos Naturais Tingidos Ou Mechas Ilumina Com reflexos Intensos Cabelos Opacos E sem vida Após ter lavado O cabelo Colocar As luvas Descartáveis E distribuir De maneira Uniforme Com o pente Nos cabelos Sem excesso De água Deixar Agir De 3 a 5 minutos Enxaguar Bem Pode provocar Reações alérgicas Por que pode provocar Reações alérgicas Sendo que o produto Não tem amônia O produto Não tem amônia Mas ele usa As pigmentações E Pra Poder colorir Claro Então Essas pigmentações Que podem Ocorrer De dar alergias Alergia Nas pessoas Então assim Se você tem alergia Aquelas tintas A base d'água Então Eu recomendo Que você faça Um teste No seu cabelo Uma mexinha De trás Enfim Faça um teste Caso você não tenha Nenhuma relação Alergia Então você faça Quando eu usei Esse produto A primeira vez Eu não deixei O tempo indicado Igual como eu disse Eu fiz no banheiro Assim debaixo do chuveiro Eu peguei Passei algumas partes Então Algumas partes Ficaram Mais rosinhas Outras ficaram Mais vermelhas E outras Quase não pegou Então Faça o processo Que o produto Pede Para que O produto Funcione No seu cabelo Então Você Sempre quando eu faço A aplicação Eu lavo meu cabelo Só com shampoo Pego esse produto Aplico no cabelo Mexa por mexa E deixo agir Até mais Do que 5 minutos Pra falar a verdade Então eu deixo agir Por vários minutos Depois eu tomo banho E inchado Eu tinha falado Que eu tinha Apenas um ponto negativo Na verdade Eu tenho dois pontos negativos Que é Porque o cobre Desbotou muito rápido E Outra coisa O Quando você vai Tomar banho Quando você vai enxaguar Nossa Parece um mar vermelho Vocês não estão entendendo Se o seu banheiro For branco Não se preocupe Que não mancha Não vai manchar O seu banheiro O seu box A cerâmica Não vai manchar Mas Fica tudo vermelho Na hora que você Tá tomando banho E a sua toalha Por exemplo Se tá escorrendo água Aqui depois que você Toma banho E você colocar a sua toalha Pode ter certeza Que a sua toalha Vai ficar vermelha O O O bom é que Assim não mancha Se você lavar A sua toalha Vai sair Eu tenho uma toalha Tenho duas toalhas Que eu sempre uso Pra fazer essas coisas Assim no cabelo Mas assim Eu fiquei com muito medo De manchar Mas não manchou Se você lavar Como sai com água No cabelo Sai com água No pano também O ponto negativo É isso Que essa toalha Vai ficar manchada Então se você usou Tipo no dia Então você põe pra lavar Porque vai ficar tudo vermelho E fica Sei lá Enfim Você não precisa lavar Porque senão é obrigada a lavar Mas A sua toalha Vai ficar Toda vermelha Resumindo Eu gostei bastante Do produto Eu sempre faço A aplicação No meu cabelo Por exemplo Eu apliquei hoje Segunda-feira E aí Provavelmente Eu vou aplicar Na outra segunda-feira Ou na quarta-feira Porque Eu lavo o cabelo De duas a três vezes Por semana Então provavelmente Eu vou lavar o cabelo Quarta-feira E vou lavar o cabelo No sábado Então aí Ele já vai ter desbotado E já não vai estar Porque eu gosto Mas ainda vai ter produto No seu cabelo Como eu disse Dura de seis a dez lavagens Vai variar Como eu disse Do seu cabelo Vai variar Da forma que você aplicou Vai variar Da base Que está o seu cabelo Se o seu cabelo Está mais escuro Se o seu cabelo Está mais claro Então provavelmente Se o seu cabelo Estiver muito louro E você passar um produto Sei lá, vermelho Vai durar mais Eu tenho certeza Que vai durar mais Eu paguei Nesse produto Eu compro num site Aqui da Polônia Que chama Hair Store PLN Então eu lembro Que eu sempre pago 37 36 37 slots Eu vou tentar achar Algum site Que vende no Brasil Eu não lembro De ter visto No Brasil Nenhum produto Parecido com esse Eu não lembro Mas vocês podem Ir nessas casas De cabeleireiro Eu não sei Nessas lojas De cosméticos Normal assim E perguntar Se tem esse produto Que chama Quero Mask É um produto Da Itália Da Itália E pelo fato De ter aqui Escrito Em português Provavelmente Eu tenho quase certeza Que vende Em algum lugar No Brasil Ou em site Ou em loja física No MercadoLibre Eu não encontrei Como eu já disse Anteriormente Mas eu vou deixar O link do site Que eu achei Na descrição Do vídeo Aqui embaixo Que eu tenho quase certeza Que é mais ou menos O preço que eu pago aqui Só que aí no caso Você vai pagar O site Em dólar Né Ebay Ebay Não sei se é assim que fala Ebay Ou Ebay I don't know E aí você vai pagar Eu sei que aqui Gente Demora Um mês Às vezes nem um mês Pra chegar Eu lembro que eu já comprei Na Aliexpress No Brasil E demorou oito meses Pra chegar Uma porcaria De um kit de pincel Que eu comprei E demorou tipo Oito meses Pra chegar Agora o Ebay 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 Eu não sei se é assim que fala Ebay Ah Comendo esse produto Pra quem não gosta De pintar o cabelo Várias vezes Por exemplo Se você pintou o cabelo No começo do mês No restante do mês Você vai aplicando Essa máscara Pro cabelo ficar com brilho Pro cabelo ficar com cor Ficar bonito Você pode usar ele puro Ou você pode misturar Com creme branco O vermelho Como ele é mais forte Tanto que Esse aqui eu comprei primeiro Eu lembro que eu comprei em agosto E ele tem bastante E esse aqui eu comprei Mês passado E já tem muito menos Do que esse aqui Porque esse aqui eu uso puro E esse aqui eu uso misturado Com creme branco Então assim Você pode usar Tanto com creme branco Quanto puro E é isso Eu vim dar essa dica Pra vocês Porque vale muito a pena Pra quem tá pensando Em ficar ruiva Pra quem ficou ruiva Há pouco tempo E assim Todo mundo sabe Que quando a gente Muda de cor de cabelo É difícil meio que Adaptar essas coisas E a gente vai testando E ver o que funciona E ver o que não funciona Então assim Eu não gosto de ficar Pintando meu cabelo Toda vez quando eu pinto Normalmente eu retoco Só a raiz E o resto eu passo Esses cremes É uma mão na roda Porque Além do preço da tinta Porque eu pago R$29 Não, R$29 R$30 Num tubinho Da Tinta da Magihel E E a Rochis Eu compro o vidrão De 100ml Porque Fica mais em conta Então vamos supor Duas tintas Pra pintar o cabelo O meu cabelo Que é curto Duas tintas De R$30 R$60 Só na tinta No caso 60 slots Só na tinta Mais água Oxigenada Mais produtos Mais shampoo Mais hidratação Então assim É um gasto E tanto Então esses produtos Ajudam bastante Por exemplo Seu cabelo Tá meio desbotado Você tem uma festa Você tem um evento Você vai lá Passa Deixa 5 minutos Escova o cabelo E fica tudo lindo Tudo maravilhoso Então a minha dica de hoje Vai ser esse produto aqui Que eu estou amando Já tem Olha Agosto Agosto Setembro Outubro Novembro Então já tem 4 meses Mais ou menos Que eu estou usando Esse produto Então eu testei O produto Eu usei de uma forma Usei de outra forma Como eu disse Eu fiz no banheiro Rapidinho Meio que Não funcionou muito Porque pegou em alguns lugares E outros não A dica de hoje Então foi essa Esse produto aqui Maravilhoso Que eu estou amando E tem um cheirinho Maravilhoso Que vai deixar o seu cabelo Lindo, brilhoso Deslumbrante Linda, maravilhosa E vai arrasar Com seus cabelos Ruivos Ou loirons Ou marrons E por aí vai Então é isso meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado da dica Então a dica de hoje É essa Não esqueça de dar um like Se inscrever no canal E compartilhar com os amigos Um grande beijo E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo